Flor de Ingá. Essa aí é o Ingá. É o Ingá, é legal. Isso aí depois ele solta uma fruta. Quem já comeu o Ingá, eis a árvore. Não é nativa da Lapa, né? Não, não. Mas aqui na Lapa, olha. Abelha. As abelhas se deliciam nisso aqui, olha. Que beleza, hein? Olha o tamanho da árvore aqui. E uma nova, tem cinco anos essa árvore aqui. Cinco anos. Nem cinco não tem. E foi plantada, será que por semente? Fui eu que plantei. Ah, fui eu que plantei. Semente ou muda? Eu plantei uma sementinha. Rapaz, fiz uma mudinha. Cinco anos. Teu terreno lá é grande? É grande. Você quer uma mudinha? Eu quero. Olha aí, ganhei uma muda de Ingá. É que eu sou meio cara de pau. Quando eu vejo flor assim, ó. Eu bato na casa e peço pra fotografar e filmar. Olha aí, ó. Já ganhei uma muda de Ingá. Que maravilha. Olha aí, ó. Árvore vacum. Vacum é uma frutinha, né, Carlos? Isso, ela fica vermelhinha. Comestível. Comestível. Vacum. Natural da Foz do Assu também, não? Isso, da região do Sul, é o sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná. É, na lápia tem cada coisa que a gente não imagina, é. O sudoeste, o oeste do Paraná. Mas o pózinho fica mais pro oeste mesmo. Aham. E essa aqui, essa arvorezinha aqui, deve, pra formar essas sementes aqui, formou bastante flor antes. Vixe, vai um pacientinho. Ah, e depois daqui pra ver chuva, daí ela tirou essas. Mas aqui vai dar bastante. Que joia. Qual é o que é o nome desse aqui, Carlos? Orvaia. Orvaia. Uma fruta comestível também. Comestível também. Tá começando, sai flor. Isso. Vai mostrar calor aqui? Orvaia.